Nesse vídeo eu vou falar sobre um dos personagens mais icônicos da TV brasileira de todos os tempos, Jaspion, que abriu caminho para a febre Tokusatsu no final dos anos 80 e começo dos anos 90, marcou a minha infância e toda uma geração também. Bora resenhar? Hey, sim galera! Eu sou a Dilson, esse é o de resenha, sejam todos muito bem-vindos ao canal. E vamos falar hoje do grande herói da infância de muito marmanjo que acompanha o canal aqui. Ele mesmo, vamos falar de o fantástico Jaspion. Junto com o esquadrão Relâmpago Changeman, Jaspion foi um marco da TV brasileira em 1988, quando foram exibidos pela extinta TV Manchete. A série cativou tanto o público infanto-juvenil da época que logo tinha todo tipo de produto sendo lançado. Tinha álbum de figurinhas, que eu tive, chiclete LP, o famoso disco de vinil, que eu também tive, brinquedos, alguns inventados, máscara e enfim, uma série de outras coisas. E eu tive também um boneco do Jaspion. Tudo que saía de Jaspion era sucesso absoluto. Inclusive, por conta desse sucesso de Jaspion, a Rede Manchete chegou a dar uma surra na audiência da Globo diversas vezes. Coisa que só veio acontecer novamente muitos anos depois com a exibição de Cavaleiros do Zodíaco, outra febre que aconteceu aqui no Brasil. Jaspion e a investigação especial de criaturas gigantes, aqui conhecido como o Fantástico Jaspion, que estreou no Japão em 1985, teve 46 episódios e foi trazido para o Brasil pela Everest Video, a mesma que trouxe Shurato e Unyu Hakusho depois de ter mudado o nome para Ticara Filmes. Além da manchete, Jaspion também foi exibido na TV Gazeta, na TV Record, Rede Brasil e mais recentemente, no ano de 2020, na Rede Bandeirantes. A gente já vai continuar falando de Jaspion, mas antes, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para dar aquela força e a gente continuar crescendo, beleza? Jaspion e Changeman foram os responsáveis pela explosão de séries tokusatsu de todos os gêneros que chegaram ao Brasil nos anos seguintes às suas estreias. como Jiraiya, Giban, Cyber Cops, Flashman, Maskman, Metalder, Kamen Rider Black, Spilvan, que aqui foi chamado de Jaspion 2. A ligação que há entre as séries é o ator Hiroshi Watari, que fazia o Boomer Man e Jaspion, também fez o Charivan e aí depois ele fez o Spilvan. Foi Jaspion, inclusive, que abriu caminho para suas séries antecessoras à trilogia dos policiais do espaço, Gavan, Charivan e Scheider. Se, por um lado, Jaspion fez um sucesso estrondoso por aqui, em sua terra natal, o Japão, a série não teve lá grande aceitação do público, sendo a quarta série do gênero Metal Hero. Para eles era tudo mais do mesmo, mas aqui no Brasil, para a gente, era tudo novo. Guerreiro com armadura prateada e que lutava contra o Império do Mal e invocava uma nave que virava um robô gigante para enfrentar monstros também gigantes. Para a gente, aquilo lá foi o máximo. Mas se você analisar bem, o que aconteceu com o Jaspion aqui no Brasil, foi o que aconteceu com o Gavan lá no Japão. Gavan foi a primeira série Metal Hero no Japão, Jaspion foi a primeira série Metal Hero exibida aqui no Brasil. E por isso foi um mega sucesso. Enquanto o Gavan, que foi a primeira série Metal Hero no Japão de 1982, já fez pouco sucesso aqui no Brasil, porque foi exibido apenas em 1991. O mesmo vale para o Scheider. Já o Charivan, que é de 1983, estreou aqui em 90 antes do Gavan e teve então o desempenho melhor com o público. Aliás, tem vídeo sobre essa trilogia dos Policiais dos Espaços, o 2KD, aqui no canal. Vou deixar a indicação lá no final do vídeo, beleza? Vou deixar também na descrição. O ator que fazia Jaspion era Seiki Kurosaki ou Hikaru Kurosaki. Seu nome é artístico. Ele nasceu em 31 de janeiro de 1962 em Osaka e começou sua carreira como dublê da Japan Action Club, fundada por Sony Chiba, que faleceu em 19 de agosto de 2021. Hoje, a Jack é a atual Japan Action Enterprise. O Kurosaki começou em 1978 na série Spider-Man, a famosa versão Tukusatsu do Homem-Aranha. Kurosaki chegou a ser dublê de alguns monstros em Battlefever J, de 1979, e Denziman, de 1980. Ele participou dos episódios 35 e 36 de Chodenti Bioman, como Shota Yamamori, que queria ser o sexto membro da equipe. A escolha por Kurosaki para o papel principal em Jaspion aconteceu após os produtores da Toei vê-lo em uma peça teatral. Mesmo com sua experiência como dublê, ele não vestiu os trajes do Jaspion, por serem de tamanho diferente do seu porte físico. As cenas de ação do herói transformado ficaram a cargo dos dublês Takanori Shibahara, Kazuyoshi Yamada e Noriyaki Kaneda. E o Kurosaki também teve uma carreira de cantor durante a década de 80. Pois é, ele lançou 5 singles e 1 álbum, de 83 a 86. Ele deixou de atuar logo após ter estrelado a série O Fantástico Jaspion, em 1985, e saiu da Jack no final da década de 80. E depois de passar por sérias dificuldades, Seiki se especializou como instrutor de mergulho em Okinawa. Kurosaki foi casado com Yoko Asuka, atriz que fez a vilã Farrah, de Bioman. E infelizmente, ela faleceu em 15 de dezembro de 2011. Outro ator que merece sim um espacinho nesse vídeo sobre Jaspion é o ator que interpretou o Magaren, Junichi Haruta, nome artístico de Michio Haruta. Ele nasceu em Fukuoka, no dia 17 de março de 1955, e começou sua carreira como dublê aos 16 anos, também pela Jack. Haruta foi dublê do primeiro Kamen Rider, em 1971. Seu primeiro papel de destaque foi em 1982, como Kampai Kuroda, o Gogo Black, em Gogo Five. Em 1983, ele interpretou Ryu Hoshikawa, o Dyna Black, em Dyna Man. Tanto nessa série, quanto em Gogo Five, ele era dublê, além de atuar. Em Jaspion, Haruta interpretou Magaren, o Madogalant, o filho de Satangos, e também, além de atuar, era dublê. Curiosamente, Junichi fez diversos personagens que se vestiam de preto, como Kazenim Mafia, em Jiraiya. E além de Jiraiya, você também pode vê-lo em Metalder, nos episódios 25 e 26, em Cyber Cops, no episódio 23, em que ele faz o Pailo, um dos meus episódios favoritos, em que ele treina e dá uma surra no Takeda, o Cyber Júpiter. E também, em Soul Brain, no episódio 8. Em 2011, ele voltou a interpretar o Gogo Black, no filme Gokaiger, Goseger, Super Sentai, 199, Hero Great Battle. E mais tarde, em 2017, fez a voz do Magaren, novamente, no filme Space Squad, Gavan vs. The Karanger. Agora vamos falar de um assunto também icônico nessa série, a dublagem. Aliás, eu tô sempre falando sobre dublagem aqui nos meus vídeos, né? Vocês gostam desse assunto? Querem um vídeo só sobre dublagem? Comentem aqui, vai dando ideia que eu vou pegar lá depois, beleza? Mas vamos lá, quem é que dublava o Jaspion? Aqui no Brasil, a voz de Jaspion ficou a cargo de Carlos Takeshi, ator, dublador e apresentador. Carlos dublou também Show Hayat, o Change Griffon, do Esquadrão Relâmpago Changeman. Na mesma época... E você deve se lembrar dele também na voz de Treme de Flecha, ou Treme de Sagita, na primeira dublagem de Os Cavaleiros do Zodíaco. E também Jack Chan, na primeira dublagem de Um Kickboxer Muito Louco. Eu me lembro que a primeira vez que eu assisti esse filme do Jack Chan e ouvi a voz do Carlos, eu pensei, é o Jaspion! Viva São João! Carlos fez parte do grupo Ponkan de teatro em São Paulo e se apresentou no Rio de Janeiro na peça Madame Butterfly. E ele deu uma entrevista muito legal também pro Danilo do Tokudok e outra pro pessoal do canal Resistência Tokusatsu. As duas recentes. Eu vou procurar e deixar o link pra vocês lá na descrição. Mudando um pouquinho de assunto, vamos falar sobre a trilha sonora do Jaspion. Jaspion tem uma das melhores trilhas sonoras de Tokusatsu e não falo só por saudosismo, não. A trilha cantada de Jaspion traz Aitakano, que cantou na trilha de diversos animes durante a década de 80. e em Jaspion canta três temas, incluindo a abertura e um dos encerramentos. E também a Kira Kushida, que canta três músicas na série. Uma delas é o tema do gigante guerreiro Dailion. A trilha de fundo de Jaspion também é sensacional e única, mas ela chegou a ser reaproveitada no início da série do policial de aço Jiban. Um outro acontecimento marcante envolvendo Jaspion aqui no Brasil foi o Circo Show. No Japão é comum que as séries Tokusatsu façam apresentações ao vivo, em palcos teatrais ao ar livre, de parques e parques de diversões, desde sempre. Isso acontece até hoje por lá. No final dos anos 80, essa ideia chegou aqui no Brasil com o sucesso de Jaspion e Changeman no formato Circo Show, com roupas, trajes e armaduras das séries, tudo idêntico ao que vimos na TV. E poucas pessoas falam sobre isso, mas um dos responsáveis pelo espetáculo do Circo Show do Jaspion e Changeman aqui no Brasil foi Nelson Machado, o dublador do Kiko. Que teu! Que foi contratado pela Everest, empresa que tinha os direitos das séries na época, pra montar uma apresentação que seria única. Mas o negócio ficou tão bem feito, que eles resolveram fazer turnê com o negócio. E um detalhe importante nessa história é que o Nelson Machado nunca tinha assistido nem Jaspion e nem Changeman. E pra montar as apresentações, aí sim ele teve que assistir as duas séries inteiras pra entender quem era herói, quem era vilão, o que que contava a história e entender toda a trama. Alongando um pouquinho o espaço por Nelson Machado aqui, falando de dublagem, ele depois chegou a dublar personagens do universo Tokusatsu. Ele dublou Lion Man, a primeira voz, fez a primeira voz da Arara em Machine Man, o príncipe Ícaro em Changeman e em Jirai ele dublou Renin Hakushin, episódios 3, 4 e 6. E depois Agnen Abdad, no episódio 8. Então apesar de ter dublado um personagem em Changeman, antes de montar o espetáculo ele nunca tinha assistido a série de fato. Voltando ao Circushow, mais tarde passou a ser o Tokyo Space e foram trazidas as séries Cyber Cops e Flashman. E cara, eu tive a sorte de ter ido em uma apresentação do Circushow do Jasper e do Changeman lá na cidade de Santo André, no ABC Paulista. E é uma das melhores memórias da minha infância, eu lembro que fomos eu, meu pai e o meu irmão. Chegamos lá, já tinha começado o último espetáculo da noite, não conseguimos entrar. Eu entrei em desespero, eu não vou ver o Jasper, eu não vou ver o Changeman. Mas aí a moça da bilheteria me falou, calma, amanhã tem de novo, pede pro seu pai te trazer. E aí meu pai levou a gente no dia seguinte, e eu fiquei encantado em ver eles ali perto. Claro que eu sabia que não eram eles de verdade, mas era sensacional ver eles ali. E um derivado muito legal que a gente teve recentemente aqui no Brasil, oficial de Jaspion, foi o mangá. Em outubro de 2020, a editora JBC lançou o mangá com o título de O Regresso de Jaspion, contando uma aventura inédita do herói, que se passa após o final da série. O mangá é oficial, autorizado pela Toei, e tem roteiro de Fábio Iabu, e desenhos do Michel Borges. Fica ligado que vai ter um vídeo, resenha sobre esse mangá, logo mais aqui no canal, hein galera. Agora não esquece de deixar aqui o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber nossas notificações, e eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Tchau!